Oi, mas nada, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu não tô muito bom, não. A minha cozinha tá numa situação, mas numa situação de gordura que tá dando pra rapar cacuier. Ó, e se juntar tudo a gordurada que tem, gente, dá até pra fazer sabão. E sabão do grosso ainda. Mas hoje, hoje, fubá do céu, eu achei uma receita na internet que diz que é de um poderoso desengordurador de as coisas. Diz que é onde você passa, assim, e vai sair uma gordura que nem mágica. É desengordurador ou desengordurante? Ai, eu acho que é desengordurante. Bom, não sei, eu podia ir até no mercado comprar um desengordurante, fubá. Mas vocês viram o preço que tá? Eu uso um aqui em casa do mercado, que a hora que você vai passando, assim, vai fazendo um milagre. Mas esse da mulher diz que é milagreiro também. Você vai passando, vai sumindo a gordura. Será, fubá do céu? Que eu não aguento mais pagar a carne do desengordurador, desengordurante. Se for bom pra minha cozinha, se funcionar aqui pra mim, vai funcionar pra vocês também, fubá. Então fique assistindo, fique olhando, já vá clicando aqui pra se inscrever. E se der certo, nós vamos arrancar toda a gordura da nossa cozinha. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte o sininho aqui também pro YouTube avisar vocês que vai vir mais vídeo. E vamos arrancar essa gordura da nossa vida agora. Ai, se for bom, vai passar até na barriga, quem sabe? Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos pegar nosso copo de medida. Eu vou usar esse copo de beldo aqui, que tá na minha casa e eu não sei porquê. Mas você, dona de casa, você pode usar um copo de mais tomate, um copo de requeijão, um copo que deram na campanha, qualquer copo certo. O importante é medir. Então nós vamos colocar aqui, fubá, meio copo de detergente. O detergente aqui de casa eu coloco nesse negócio aqui, que eu acho que fica mais fácil de tirar. É só fazer assim, pra não precisar ficar enforcando a garrafa de detergente toda vez. A mãe falta coxar assim, ó. Então esse daqui facilita a minha vida. Você pode usar qualquer detergente, fubá, menos o detergente de um real. Esse eu não recomendo pra vocês, não. Porque a mãe comprou esses dias, gente, e não limpava. O detergente não vale uma paçoca na chuva. Aquilo lá não devia ser chamado de detergente, é praticamente uma água benzida no detergente. Da hora que a gente vai lavar a louça, pergunte se limpa. Depois o pobre é porco, o pobre não limpa as coisas, mas daí a gente vai comprar do mais barato e não funciona. Então pega o detergente bom, ó, meio copo, fubá, e vamos por aqui. Detergente bom, ele é viscoso assim, ó, que nem guspo de beldo. Se tiver com dúvida, passa da frente do bar e pede pro meu descarrar. Do jeito que saiu... Ai, que bojo! Na consistência que saiu o guspo é o detergente que você compra. Agora, fubá, nós vamos pegar esse mesmo copo aqui de medida, nós vamos dividir ele em três. Uma parte das três, que é um terço, né, assim que a mulher falou, nós vamos colocar de vinagre de álcool. Você que tem problema com o álcool, que tem uma tendência a beber as coisas que tem álcool, não caia na besteira de beber esse daqui, fubá. Vai azedar a sua alma, vai chegar a cozinhar a sua boca por dentro. Se bem que tripa de quem bebe já é tudo cozida, né, não caminha seja cozida. Eu não sei do que vocês estão pensando. Bom, vamos parar de falar das minhas tripas e vamos colocar aqui, ó, um terço do copo de vinagre de álcool, ó. E põe aqui também, fubá, junto com detergente. Agora a mulher falou que é pra mexer, pra misturar os dois. Mas é pra mexer bem devagar, fubá, porque senão vira uma espumeira. Vai ficar parecendo o guspo de boca de cachorro louco. Então é só pra dar uma leve mexida com os ingredientes e misturar delicadamente. Então vou mexer aqui de gavar. Nossa, fica com cheiro estranho, fubá do céu. Sabe aquelas cadeiras que tem almofadinha em cima, que a pessoa fica sentada o dia inteiro. A hora que eu levanto, você vai lá e cheira a cadeira. Nunca tenha feito isso. Vocês entenderam. Fica meio que cheirando assim, um ovo cozido. Tá meio que se cheira aqui, ó, cheiro pra vocês verem. Crandius Pie. Agora pra pôr aqui, fubá, um limão grande. Eu não achei um limão que prestasse lá na casa da mãe. Peguei esse limãozinho aqui, mais jaguara que tem. E esse limão aqui, fubá, que ele tá tão maduro que já tá cheirando laranja. Então eu peguei os dois, porque eu não sei qual que tá bom. Mas a mulher disse que qualquer limão serve. Pode ser limão aquele de temperar salada, pode ser aquele que tem no mercado. Pode ser do quintal da sua vizinha, que você corre de noite sem ela ver. Inclusive, se você tiver naqueles dias que você acordou meio azeda, você pode dar uma guspida aqui. Não é mentira, tem que usar o limão mesmo. Vamos cortar o limão aqui então. Ai, pingamos já? A mulher falou que pode espremer tudo o limão. Ai, meu Deus, chegou a aguar a minha boca. Não dá um negócio nos cantos da boca do seis? Na minha deu. Ai, vou até sentir o sabor, gente, se é pra nós ver se tá muito azedo. Ai, que azedube! Mas se é azedo, quer dizer que funciona, né? Essa receita, fubá, que eu tô passando pra vocês, é da limpeza de um dia. Não dá pra guardar, porque o limão diz que perde o... O que que ele perde? A propriedade. Cortar o limãozinho de aguarinha também? Mas é um limão grande, ela falou. Ela diz que o limão é um poderoso desengordurante. Você pode usar em tudo quanto é lugar, pra limpar sua pia, pra limpar seu fogão, pra limpar seu chão, pra limpar seu banheiro. Só não limpa o seu nome, fubá. Esse você vai ter que se virar com dinheiro. E vamos mexer aqui de novo, delicadamente. Ai, pulou um pouco na minha boca? Tá um azedume. Pronto. E tcharam! Tá pronto o nosso desengordurador, fubá. Tá certo que tem uns gomos de limão ali pro meio, que não estourou, sabe aqueles gominhos? Mas é normal, diz que faz parte. A mulher disse que é pra pôr esse daqui num espirrador, sabe daquele de fazer assim? Aqui em casa não tem. Mas também eu não sei se funciona, então eu não vou gastar um espirrador. Mas agora a gente tem que testar pra ver se funciona, porque não adianta só dar a receita sumida aqui. Então nós vamos fazer três testes. O primeiro é o teste do fogão, que o meu fogão tá numa situação, gente do céu, que se vocês veem, vocês limpam ele de dó de mim. Então vamos lá pro fogão. Bom, vamos arrancar a grelha do fogão aqui então. Vamos pegar nosso produto milagreiro, que diz que limpa tudo. Ó, passar um pouquinho aqui, fubá, na bucha, a bucha tá limpinha. E vou passar aqui no fogão pra nós ver se funciona. Tomara que dê certo, fubá. Se der certo, nós encontramos uma mina de ouro. Passar aqui, tudo em volta dele. Ai meu Deus do céu, a gordura do meu fogão chega a cantar ópera aqui, de tanto que tem. Passar bem passadinho, só pra nós testar, como quem não quer nada. Agora vamos esperar aqui um minuto pra deixar reagindo. Pronto, depois que reagiu, fubá, vou pegar um paninho úmido e passar aqui pra nós retirar o produto. Pra nós ver se a gordura vem junto. Passar bem passadinho e secar ele aqui com um guardanapinho de papel. Porque eu faço assim, eu seco ele e depois jogo fora o guardanapo. Fubá do céu, esse funcionou, ó, e ficou piscando o meu fogão. Ai, dá até gosto agora. Tomara que a visita venha pra lá ver. O segundo teste é o da panela de pipoca. O negócio ruim de arrancar a tarde a gordura é a panela da pipoca. A minha tá até lustrosa assim, ó, de tanta gordura. Mas vamos ver se funciona, vamos lá pegar a panela então. Olha, não reparem na pia aqui que eu não lavei louça ainda hoje, gente. Eu vou lavar ainda. Mas nós viemos aqui pra testar a panela de pipoca, ó. Tá tudo de gordureira. Deixa eu pegar um pouco do produto aqui. Vamos passar na panela pra nós ver. Passar bem passado. Pronto, já passei tudo aqui dentro, fubá. Agora vamos aguardar um minuto. Enquanto aguarda um minuto, eu vou lavar toda essa louça aqui. Pronto, ó. O negócio tá cheio de espuma aqui. Vou passar água pra nós ver agora, repassar. Fubá do céu, olha. Saiu tudo a gordura. Facinho. Não que não saísse com detergente comum, mas isso aqui saiu facinho. Então funcionou também. E o terceiro teste é o cano do bujão. Olha, porque se tem uma coisa que tem gordura na casa do pobre, é o cano do bujão. O daqui de casa tá tudo engordureto e caiu poeira por cima, gente do céu. Tá até fofo. Tá parecendo rabo de gato. Então vamos ver se esse produto que nós fizemos agora funciona. Vamos lá no rabo do gato lá agora. Olha, veja a carmurça que tá. Mas vamos ver se a gente consegue limpar agora. Pegar um pouquinho do produto aqui. Fazer assim pra dar espuminha, ó. Passar aqui no cano. Vamos ver. Passar dele inteiro, fubá. Que quanto mais atrai do fogão, mais rabo de gato vira. E vamos deixar aqui reagir num minuto. Pronto, já fez a reação, gente. Agora eu vou pegar um paninho úmido aqui. E vou passar nele inteirinho pra nós ver. Fubá do céu. Dá até pra lember o cano. Não que eu vá lember. Eu não vou fazer isso. Mas olha, dá pra ver até o brilho. Dá pra ver através. Gente do céu. Ai, dá até gosto. Vai chegar a visita aqui em casa. Vamos mandar ela relar no cano do bujão pra ver que não gruda a mão dela. Então esse aqui funcionou também. Gente do céu. Vocês viram que produto milagreiro? Esse daqui é uma benção na vida nossa que é pobre. E é baratinho. Vocês viram? Limpou até o cano do bujão, gente do céu. Se bem que agora eu fiquei meio assim. Porque o cano do meu bujão com sujeira, ele tinha uma utilidade. Tem hora que a gente vai fritar bife na casa, né? Que casa de pobre. A hora que frita bife, vem mosquito da Europa visitar a casa da gente. Aqueles mosquitos verdes ainda. Daí enquanto eles iam sentindo o cheiro, eles sentavam no cano do bujão e grudavam. Então é praticamente uma armadilha pra mosquitos. Depois era só limpar aqui nojo. Mentira, não era assim não. Mas voltando aqui, fubá do céu, vocês viram como que limpou? Faça na sua casa. Olha, eu adorei. Já vou pegar esse resto aqui, já vou passar lá no meu banheiro também. Passar no vaso que tá numa situação que já viu, né? Não que eu cague gordura, mas... Diz que é bom pra tudo. Então faça na sua casa, arranque tudo quanto é gordura que você vai adorar, fubá do céu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que sua casa tenha gordura pra você arrancar. Eu espero que você tenha todos os ingredientes da sua casa que é baratinho e tudo nós merece. E fica com cheirinho de limão as coisas, isso que eu esqueci de contar pra vocês. Faça, fubá, faça e depois vocês contam pra mim. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de as coisas, cheio de vídeo. Tem vídeo de limpeza, tem vídeo das coisas de comer, tem vídeo da risada, tem de tudo, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista que eu acho que você há de gostar de um dos dois. E sorria bastante, fubá. Ainda mais agora que você vai ter uma casa limpinha e sem gordura. Sorria, mostra o sorriso até pra vizinha. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, até minha mão tá cheirando gostoso.